Eu acho que todo mundo aqui sabe que acabou vazando meio que um spoilerzinho assim No trailer do Doors Que se você der uma olhadinha ali no quadro, você vai ver que tem a nova entidade chamada Silence Inclusive é muito esquisito, né? Porque olha a cara disso daí Meu Deus! Acho que todo mundo aqui já viu o trailer de Doors, o novo trailer que lançou E acabou vazando muita coisa dentro do trailer E uma das coisas principais foi esse quadro aí do Silence que é muito estranho, né? Vamos combinar, né? Fiquei, pelo amor de Deus Mas caso você não conheça, o Silence aqui é literalmente a nova entidade do Doors que vai ser lançada Assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudinho sobre esse queridíssimo Silence Que com certeza vai dar um cagaço Mas vai ser muito legal Mas antes disso, deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo como esse Pega aquele teu cafezinho pra você assistir esse vídeo de uma forma mais relaxada Também dá aquela ajeitada na sua coluna É isso então, vamos para o vídeo Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Smurf E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E como eu falei, hoje eu vou falar mais um pouco sobre o Silence Que estão falando que ele vai ser uma entidade extremamente perigosa dentro do jogo Doors, né? Então é o que a gente vai ver hoje nesse vídeo Bem, pra quem não sabe, o Silence é dessa forma aí Como vocês estão vendo, ele é literalmente uma bola branca Com um olhar extremamente estranho E aparentemente ele vai ser bem assustador Mas assim ó, estão falando que o Silence ele vai te atacar quando a sala começar a piscar Isso acaba lembrando muito o Rush Porque como vocês sabem, o Rush ele te ataca quando a sala começa a piscar As luzes, né, começam a piscar Só que não O Silence provavelmente vai te atacar quando as luzes piscar Só que você vai ouvir um barulhinho de... Shhh... Entendeu? Então vai ser muito estranho isso É o que estão falando, né? Porque o nome dele é Silence, significa silêncio, né? Então, acho que dá pra entender Então ele vai te atacar literalmente quando as luzes começarem a piscar E quando você ouvir um barulhinho de... Shhh... Cala a boca Literalmente assim E ele vai atacar aparentemente entre as salas 2, 10 e 20 É o que estão falando aí, né? E estão falando que vai ter uma sala em específico Que você vai ter que fazer muito pouco barulho Como se você estivesse enfrentando o Figury Porque como todos sabem, quando você entra na sala do Figury Que é a biblioteca, você tem que fazer muito silêncio Você não pode fazer nenhum barulho Porque senão o Figury acaba te matando Vai ser literalmente a mesma coisa com o Silence Você vai ter que ficar muito quietinho na sua Sem fazer barulho nenhum Senão o Silence vai acabar te matando igual o Figury Assim, na minha humilde opinião Nessa nova atualização que tá vindo O Silence, ele... Mano, é uma das entidades que tá ficando mais tenebrosas assim Porque vai ser muito difícil escapar dele De verdade mesmo Sabe o Jack? Quando a sala fica vermelha e tal Que você encontra ele Então, estão falando que a sala que o Silence tá escondido Vai acabar ficando roxa Eu não sei o porquê Só sei que vai acabar ficando roxa a sala Então, mano, eu tô ansioso pra caramba pra essa nova atualização E o seguinte A gente vai acabar dando aquela testadinha aqui no Silence Só que não é o Silence original, né? Nada original Só que a gente vai testar pra ver Vai ter a noção mais ou menos como que vai ser Então, bora lá Ok, entrei no jogo Oi, amiga, tudo bem com você? Ok, entrei aqui nesse jogo Aqui, é só um jogo teste pra testar o Silence Olha esse isqueiro Olha que isqueiro realista Mano, isso aqui tá parecendo muito doors Tá igualzinho, rapaz Ó, a sala vai ficar literalmente toda roxa Assim Não assim, né? Porque assim tá feio pra cá Fui falar mal do jogo, minha, acabei me ferrando Vamos testar, ó Vamos ver como é que vai ser, ó Eu não sei se ele vai fazer esse barulho mesmo, ó Tá vendo esse barulho? Parece um pixel, mano Deixa eu entrar dentro do armário aqui, vai Vamos ver ele passando Vamos ver como é que é ele passando Vamos ver ele passando Eu acabei morrendo dentro do armário Ó, vamos ver ele vindo Vamos ver como é que é ele vindo Vamos ver se ele é bonito Se ele dá medo Vamos ver, vamos ver Cadê, cadê, cadê Olha ele vira aí Ele não me matou Mano, olha esse isqueiro Olha esse isqueiro Que bagulho lindo Mentira, tá muito feio Ok, ó Acabei entrando em outro mapa aqui Só pra testar Gente, que barulho é esse, gente? Ô, calma aí Acabei de entrar Mas beleza, vamos lá, vamos lá Eu tô com um pouquinho de medo Tudo bem que as salas aqui Tão tudo acesas, né? Não tá nada escuro Então Que barulho é esse, mano? Eita, sala roxa ali Ó, a sala ficando roxa ali, rapaz Que que é isso? Tem um cara ali Oi, oi, tudo bem, amigo? Tudo bem? Esse aí é fã de doors mesmo, hein, cara? Que que é isso? Que é isso? Que é isso? Meu Deus, calma, calma Vamos ver, vamos ver Cadê o silence? Cadê ele? Silence Tá pegando Mano, vamos dar uma olhada de novo Nesse silence aqui Porque, mano Ficou muito legal, mano Nesse mapa aqui tá mais daorinha Naquele lá tava meio merda Eu te admito Mas nesse aqui tá daorinha Ó, vamos ver, vamos ver Ó, a luz roxa piscando ali É, o complicado é que não dá pra entrar no armário, né? Pra se esconder Silence, tudo bem com você, amigo? Tudo bem? Aí, entrei o armário Tá de boa Calma Ninguém tá me vendo Cadê ele? Cadê ele? Eu quero ver ele Vou passar pra outra porta Corre, corre Corre, corre, corre Opa, problemas técnicos Acabamos de voltar aqui Tá suave E, gente, como vocês viram no trailer O relógio aqui Ele vai acabar se mexendo, ó Como vocês sabem O relógio não tem animação alguma Mas no trailer Ele tá se mexendo Será que tem alguma coisa a ver Com o silence, mano? O relógio se mexer Sei lá, se o relógio se mexer Você tem que se esconder Será que tem alguma coisa a ver? Não sei, é Apenas uma teoria minha aí Ou teoria do Smurf aí, ó .com.br Tá ligado? Tamo junto Tá bom, vamos lá na sala roxa Vamos ver o que mais tem aqui Ó, tá É, como eu falei Os móveis vão acabar flutuando, ó Os móveis vai, tipo Vai meio que despencar Calma, calma Ai, se esconde Tô escondido, tô escondido Ninguém tá me vendo Ó, aqui, ó Tá o cara Que você tá bisbilholtando aí na porta, hein? Vai lá, vai Vai, eu vou te empurrar Vai Eu acabei caindo junto Que ódio, mano Beleza, vamos lá Vamos voltar Eu quero mostrar o silence de novo Porque essa entidade é muito bonita, mano O silence é muito lindo, cara Só que o problema é que ele dá muito medo, né? Vamos lá Oi, amigo, tudo bem? Vamos lá, vamos lá ver o silence Vamos, vamos Vamos lá ver o silence Ó, a luz piscando, ó Aqui, ó É o seguinte, ó Como eu falei Os móveis Como eu tava tentando falar, né? Os móveis vai Eita, pega Calma, calma Ok, ele não viu a gente Ó, os móveis vai acabar piscando, ó Piscando não A luz vai ficar piscando hoje Tá difícil pra falar Calma E também os móveis vai ficar flutuando, né? Vai acabar É, caindo no chão, né? Sabe quando você entra numa sala e os móveis acabam caindo no chão? Então, vai ser basicamente assim Ou senão vai ficar flutuando, né? Como tá aqui E esse relógio aqui, mano? Olha isso aqui, mano Que que é isso? Eu não sei se isso daqui vai ter não, mano Vai ter um relógio com a cara do silence Isso daí eu não sei não Cadê o silence? Olha lá, olha lá Tá pegando O Max explodiu Bem, gente Como vocês puderam ver Deu pra mostrar mais ou menos a mecânica do silence Tudo bem que o silence vai ser bem mais bem feito do que isso, né? Obviamente Ele vai atacar de outras maneiras Vai ser de outras formas Não vai ser exatamente isso que a gente viu Só que dá pra ter mais ou menos uma noçãozinha assim, mano Eu tô muito ansioso E só uma coisinha Não é só o silence que tá vindo pra essa nova atualização Acho que todo mundo aqui sabe disso Também está por vir a entidade Deft Que é uma entidade extremamente tenebrosa Com... Ele é todo azul assim Eu achei isso daí muito da hora Tá vindo esse tal Deft aí pro Doris também Que vai ser muito monstro, mano Vai ser muito da hora, cara E também tá vindo a entidade chamada Creed Que lembra bastante o Figury Se você for comparar assim os dois Esse tal Creed aí que tem o sorriso, né? Sorridente, né? Lembra bastante o Figury Mas é o seguinte Se você quiser que eu traga um vídeo explicando a história dos dois Deixa o like nesse vídeo Porque o silence assim Não tem uma história assim Não tem muita teoria Mas o Deft e o Greed Tem umas histórias e teorias bem macabras Se você quiser eu posso trazer aqui Mas só vai depender se você deixar o like nesse vídeo Então, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Faz só um vídeo análise assim Sobre o silence Eu vou ficando por aqui então Use o Starcruits Eu vou ficando se você for comprar aquele Robux Ou aquele Premium Que vai me ajudar muito Se inscreve no canal, ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo de Doors também É isso, gente Eu vou ficando por aqui Um beijo, um abraço Valeu, falou e tchau 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 Tchau